Música Juxa, Juxa, Juxa Bom dia amiguinho já estou aqui Tenho tantas coisas pra nos divertir Quero ouvir vocês vão contar até três Um, dois, três Vamos todos de uma vez Vularmos a correr cair no chão Tantando alegremente essa canção Um, dois, três Vamos todos de uma vez Vularmos a correr cair no chão Tantando alegremente essa canção Tudo que eu quiser Eu vou tentar melhor do que já fiz E seja o meu destino onde estiver Eu vou buscar a sorte e ser feliz Tudo que eu quiser O cara lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem que puder Que não me valde por seus pra lutar Vamos com você Nós somos invencíveis, pode crer Todos somos um E juntos não existe mal nenhum Vamos com você Nós somos invencíveis, pode crer O sonho está no ar O amor me faz cantar Lua de cristal Vem me pra sonhar Vem me pra sonhar Vem me pra estrela Eu já sei pegar Lua de cristal Fora de paixão Vem na minha vida Cheia de noção Uhul Demais Coisa um pulo Tá na hora, tá na hora Tá na hora de ficar Pula, pula, bole, bole Se enrolando sem parar Dá um pulo, vá pra frente De peixinho vai pra trás Quem quiser brincar com a gente Pode vir, não quer de nós E lá, e lá, e lá, e lá, e aí Oh, 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 e lá, e lá, e lá, e aí Oh, 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 e lá, e lá, e lá, e aí Oh, 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 é a turma da chucha que vai dando seu amor E lá, e lá, e lá, e aí Oh, 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 e lá, e lá, e aí Oh, 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 e lá, e lá, e lá, e aí Oh, 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 é a turma da chucha que vai dando seu amor Boa noite, plateia, boa noite, Brasil E hoje a gente quis fazer essa homenagem com muito carinho Pra chucha, a eterna rainha dos baixinhos Não tem ideia que a gente se divertiu Fazendo tudo isso aqui Toda a preparação As paquitas, as roupas A dança, tô super cansada A chucha Você é a eterna rainha dos baixinhos E quanto mais eu conhecia a sua história Mais eu te admiro Eu espero mesmo que você seja muito feliz na nova casa E que você conquiste ainda mais Você quer mandar um beijinho pra quem? Tá na hora, tá na hora Tá na hora de ficar Pula, pula, bole, bole But here we are So close You're so far Have you not passed the test When will you realize Thank you, thank you Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Quέra é Tchau, tchau Beijinho, beijinho, tchau, tchau!